Beleza, mano? Tudo bem com vocês? Então tá tranquilo, é nóis. Manos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e eu tô aqui pra mais um vídeo pra vocês. Manos, e hoje, rapaziada, eu vou cuidar na cozinha, tá ligado? Vou ensinar pra vocês como fritar um ovo corretamente. É isso mesmo, o vídeo que vocês acabaram de escutar. Como você fritar aí um ovo corretamente, mano. Vai pegar aqui uma vasilha primeiramente, tá ligado? Porque eu sou light. E a colher? E a colher do ovo? Não tem colher do ovo. Meu irmão, rapaziada, tem ali os ovos na geladeira. A gente vai pegar os ovos ali na geladeira. Vamos pegar o ovo. Mas cuidado pra você não derrubar o ovo no chão, mano. Porque você derrubar o ovo no chão e você se fode. Já aconteceu de eu derrubar o ovo no chão. Quando eu fui fritar o ovo e deu muita merda, tá ligado? Tá espetando a comida aqui, mano. Mas a gente vai botar o ovo na vasilha aqui, tá ligado? Pega a colherzona assim, ó. Primeiramente, você pega uma colher dessas aqui de metal, sei lá o que é isso. Você vai bater no ovo devagar, tá ligado? Você vai bater assim ao redor dele. Ele vai quebrar, tá ligado? Aí depois é só você jogar o ovo dentro da vasilha. Eita, caralho. Eu fiz merda aqui. Se tem vídeo meu, tem que ter merda, né, mano? Pronto, deixa eu lavar a mão. Porque eu não posso pegar no celular com a mão suja de ovo. Pronto, agora que nós quebrou o ovo. Quebramos o ovo. Já colocamos o ovo dentro da vasilha. Agora a gente vai lavar a mão. Lavem a mão, tá ligado? Aliás, se você não passou o álcool na mão, vai passar o álcool na mão. Eu vou mostrar pra vocês como é que se passa o álcool na mão. Você vem aqui, ó. O álcool, no caso, fica aqui no banheiro. Ó, pega aqui o álcool. Não vou fazer propaganda. Pega aqui o álcool. Beleza? Ó. Você pega o álcool. Bota na mão. E passa assim, ó. Pode crer. Agora vamos... Caralho, tô com a mão machucada ainda. Passei álcool e aí me inflou de legal, tá ligado? Luizinho, rapaziada, deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal, tá ligado? É isso, troca. Bom, recentemente eu postei um vídeo aí de GTA V. Mas a qualidade não ficou muito boa. Porque eu não tenho uma placa de captura, tá ligado? Mas eu vou tá lutando aí pra comprar uma placa de captura pra gravar pra vocês. Deixa eu desligar o fogão aqui. Tá com a comida. Tá esquentando? Não pode queimar, né, mano? Vamos pegar a frigidária? Tá vendo? Olha que tá a frigidária. Frigidária! Ah, calma! Hum... Não tá aqui. Calma aí, mano. Vamos procurar a frigidária. Cadê a frigidária, mano? Sumiu! Fudeu! Enquanto nosso ovo tá ali esquentando. Sai daí, moço! Não, não tô te pedindo nada, não. Mano, cadê a frigidária? Rapaziada, eu vou procurar a frigidária aqui. Eu já volto com vocês, amor. Então, né, rapaziada? Depois de muito procurar a frigidária... A frigidária... A frigidária... Frigideira, sei lá o nome disso. A gente descobre... Que ela tá aqui dentro. E a gente vai ter que lavar, porque tá suja de ovo. Que frita ovo aqui em casa e não limpa a vasilha. Calma aí que eu vou lavar e já volto com vocês. Pronto, mano. Eu já lavei aqui a frigideira. Você vai pegar a frigideira. Vai colocar no fogão. Acho que eu já ensinei o tutorial igual. Tá ligado? Você vai pegar o óleo. Calma aí que eu não posso fazer propaganda, porque a gente não é patrocinado. Tá ligado? Bora aqui. Bota o óleo. Vocês vão pegar o óleo. E vão colocar dentro dessa vasilha. No caso, se a sua panela, a sua frigideira fudesse aqui, não precisa colocar muito óleo, tá ligado? Vamos guardar aqui o óleo. Eita, cara. Me derrubou o barulho aqui. E, mano, é o seguinte. Agora você vai espalhar o óleo. Espalhar aqui o óleo. E você vai ligar o fogo. Ligamos o fogo. Tá aqui o nosso ovo. Tá aqui o panelão. Pode estar molhado, porque senão vai pegar fogo na frigideira. Então vamos secar aqui. Eita, caramba. Calma. Logo após isso, você vai ter que aguardar 10 minutos até o nosso óleo esquentar. 10 minutos. Não, mentira, rapaziada. Não é 10 minutos, não. No máximo é uns... 1 minuto e meio, 2 minutos. Tá ligado? Porque se você deixar 10 minutos, você vai ver o que vai virar na sua casa. Vai pegar fogo. Vai pegar fogo na sua casa. Rapaziada, é o seguinte, mano. Me sigam no Instagram, demorou? O meu Instagram tá na descrição. E também tá aparecendo aí. Pode crer. Vamos beber água aqui? Não pareça um peixe quando eu beba água. Enquanto o nosso óleo tá ali esquentando, naquele pique de malvas. Você quer ketchup? Eu quero ketchup de chocolate. Rapaziada, eu vou esperar o óleo ali esquentar. E eu volto com vocês. Acho que já tá esquentando, que já tá fazendo os barulhinhos. Então bora continuar aqui. Vocês vão pegar o ovo de vocês. Demorou? Aqui, ó. O ovo de vocês. Peguem o ovo. Vamos pra outra câmera. Antes de tudo, eu recomendo vocês pegarem o sal. E já tacar no ovo. Aqui. Dentro da vasilhinha, tá ligado? Pode ser até um copo. Você botar o outro até no copo, se você quiser. Não tem nada a ver. Agora a gente tá vendo que a nossa gordura tá esquentando pra caralho aí. A gente vai jogar o nosso ovo. Jogue com cuidado e com cautela pra não explodir sua casa, beleza? Bora lá? Um. Dois. É isso. Aí você vai pegar o tabão aqui. Vai mexer o seu ovo. Pra ele não grudar. Tá grudando, né? Beleza. Tá grudando, né? Vai mexendo com a colher assim embaixo do ovo. Pra que ele não grude na panela. Aí se você gostar desse trinho amarelo aqui como seu nome, você vai lá. Se você gostar dele mole, você não precisa fazer isso que eu fiz, né? Já derramei o bagulho todo aqui. Esse é o verdadeiro tutorial de como fritar ovo. Aí você não precisa estourar aquele trinho amarelo ali. Beleza? Deixa eu virar o ovo aqui e eu já volto com vocês. Eu gosto dele bem torradinho, tá ligado? Dependendo do jeito que você gostar, mas deixa no seu ponto, tá ligado? Eu como gosto dele assim mais torradinho, mais queimado, nesse ponto aqui pra mim já tá ótimo. Beleza? Não deixa o ovo grudar na panela, rapaziada. Aí ó, tá bom. Tá pronto, já pode desligar o fogo. Desligamos aqui. Tá pronto aí o nosso ovo, rapaziada. No ponto, naquele pique. Mais torradinho assim nas bordas também fica uma delícia. Recomendo vocês comerem assim também. Se vocês quiserem botar mais sal, vocês coloquem. Eu, como já coloquei sal lá no início, acho que já tá bem bom de sal. Derramei o bagulho aqui, mas também não tem nada a ver não. E é isso, rapaziada. Bom, manos, esse foi o meu tutorial de como fritar ovo corretamente. É isso mesmo. Nós ensinamos aqui hoje como fritar ovo corretamente sem botar fogo na sua casa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo e compartilhe pros seus amigos, mano. Pra ensinar eles a fritarem ovo corretamente. Manda no grupo do WhatsApp. Manda naquela lista de encaminhar do WhatsApp. Bota nos stats. Vai me ajudar bastante, beleza, rapaziada? Eu amo vocês de coração, mano. Comenta aí o que vocês acharam, beleza? É nóis, mano. Falou, fui. Tchau. Agora eu vou comer aquele ovo ali pra ver se ele tá bom. Mas não, 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 não. Não, 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 não. Não, fica com o final aí. É nóis, falou. E vamos provar o ovo. Monique? Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Tá uma delícia. Nota zero. E a risada faz... AAAAAA! 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 AAAAAA!